Turma, eu vou ensinar vocês a limpar o botão hoje Pega o rolo, tira só um fiotinho dele Pega o fiotinho em papel higiênico, dobra ele assim primeiro Agora você dobra ele do outro lado Pronto, agora você pega esse coisinha aqui e faz uma dobrinha assim Aí você dá uma coisada nele aqui Guarda o fiotinho, se é papel higiênico agora Vai ficar assim, você enfia o dedo, limpa o botão Depois que você limpar o botão, você puxa aqui, limpa o dedo Agora você pega o fiotinho do fiotinho e limpa a unha com ele